A polícia continua atrás do bandido trapalhão da cidade de São João Batista do Glória. De acordo com informações da polícia militar, horas antes de cometer esse crime frustrado, ele teria ido a uma padaria juntamente com um comparsa e uma motocicleta na cidade de Passos. E lá sim, teve sucesso e conseguiu levar o dinheiro desse comerciante. Depois, ele se dirigiu a essa cidade vizinha, São João Batista do Glória. Foi até um mercado, só que lá ele não teve tanta sorte. Era uma tarde tranquila na cidade de São João Batista do Glória. Mais um dia de trabalho, como qualquer outro. Quando de repente chega um impetuoso bandido, simulando estar armado com um revólver, ele grita Perdeu, perdeu, é um assalto. Repare que as pessoas até olham para o criminoso, mas sem se importar muito. Voltam a fazer o que estavam fazendo, deixando o assaltante no vácuo. Veja novamente a imagem e repare neste senhor, que toma uma cervejinha enquanto é abordado. Ou seja, está nem aí para o ladrão. O bandido então, sem saber o que fazer, foge com o comparsa, que aguardava em uma motocicleta ao lado de fora. Olha, qualquer pessoa pensaria nesse momento que depois dessa frustração toda, de não ter conseguido nem atenção do comerciante, dos funcionários, e até mesmo dos clientes que estavam ali, até mesmo vocês viram um tomando uma cervejinha, esse bandido iria desistir. Mas não. Ele continuou na cidade de São João Batista do Glória e foi até um supermercado que fica no bairro Jardim das Acácias. De acordo com a polícia militar, o piloto e o bandido que estava armado chegaram nesse supermercado, o garupa desceu e armado anunciou o assalto. As vítimas, as funcionárias, estavam no fundo desse supermercado. O bandido, segundo a polícia, teria dito o seguinte, olha, não chega perto não. Nesse momento, o criminoso pegou o dinheiro que estava no caixa, um celular de uma das funcionárias e fugiu. A polícia segue em rastreamento, atrás dos criminosos. Com imagens de Gilmar Garcia Cadu Lopes para o jornalismo da Alterosa. É, que isso?